Esse daí não é o mesmo Lula, essa afirmação não é de nenhum teórico por aí, mas do procurador-geral da Venezuela, ou seja, como o porta-voz da Venezuela falando. Ele fez uma acusação gravíssima, o que demonstra um grande racha na esquerda da América Latina, e que eles esperavam uma outra atitude de Lula quanto a eleição na Venezuela. E aí, decepcionados, eles estão partindo para cima agora, e fazendo acusações e mais acusações contra Lula, o governo brasileiro contra o Brasil. Vamos entender o que é que ele disse aqui? Ele deu um prato cheio aí para muitas pessoas que estão na internet falando sobre esse assunto. Bom, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, combinado? E lembrando, participe da minha rifa, primeiro link na descrição, ou escaneia esse QR Code que vai ficar na tela o tempo todo aqui. Um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix, você vai concorrer para você poder ganhar, e no dia 27 agora, tá? No final do vídeo eu falo mais. Bem, procurador-geral da Venezuela diz que Lula foi cooptado pela CIA. Então o negócio é o seguinte, vou fazer o resumo aqui antes de ler toda a matéria na íntegra. O procurador-geral, né, que é o porta-voz ali de Maduro, ele acusou que o Lula, enquanto estava preso, foi cooptado pela CIA, né, nos Estados Unidos, e que hoje vem fazendo a vontade deles. Ele diz que não só o Lula, mas que também o próprio Gabriel Boric, do Chile. Mas por que que ele está fazendo essa acusação? Por que tanto o Gabriel Boric e o Gabriel Boric foi até mais longe, quanto o Lula não reconheceram ainda oficialmente a eleição na Venezuela, né? Enquanto o mundo está condenando a eleição na Venezuela, que foi totalmente aí nebulosa, e o vencedor não foi Maduro, foi o Edmundo Gonzalez, o mundo está reconhecendo isso, né? O Edmundo Gonzalez. E no caso do Lula, o que que acontece? Ele não, ele está meio que em cima do muro ali, ele não reconheceu nem o Maduro, nem o Gonzalez. Mas para o Maduro já bastou ele não reconhecê-lo, né, porque o tribunal lá eleitoral da Venezuela, veio a público e falou, tá aqui, né, o vencedor é Maduro, pronto e acabou. Só que a comunidade internacional, né, não é bem assim, inclusive, os Estados Unidos não reconhecem, né? Então é por isso que o Maduro está magoadinho, como o Lula e com o Boric. Mas vamos à matéria aqui, ó. O procurador-geral da Venezuela, Tarek Saab, acusou o presidente Lula, né, de ter sido cooptado pela CIA e se tornar um porta-voz dos Estados Unidos. A declaração ocorreu durante um programa exibido pelo canal estatal Globovision deste domingo. Segundo Saab, Lula teria se envolvido com a agência de inteligência norte-americana enquanto esteve preso, por um ano e sete meses. O nome máximo do Ministério Público da Venezuela, no entanto, não apresentou qualquer prova. Abre aspas para ele. Parte dessa chamada esquerda, cooptada pela CIA e pelos Estados Unidos na América Latina, agora tem dois porta-vozes, que são Lula. Olha agora o que ele fala. Que não é o mesmo libertado da prisão, por tudo pelo que foi acusado. Não é o mesmo em nada. Bom, até aqui a interpretação poderia ser assim, ó. Ele não é o mesmo porque ele foi cooptado e ele mudou, segundo a acusação dele até esse ponto. Então ele mudou ali, né, suas palavras, suas atitudes e tal. Mas ele está dizendo o seguinte, ó. Nem em seu físico, nem em como ele se expressa. Então ele está dando a entender aqui, na acusação dele, ele não é o mesmo nem em seu físico. Então ele acusa ser uma outra pessoa. Olha só aonde chegou os caras da Venezuela, né. Então é um clone do Lula. Eita Venezuela, hein. Misericórdia. Então é assim, ó. Faz a minha vontade ou você se torna um clone. O outro porta-voz dos Estados Unidos, de acordo com o procurador-geral venezuelano, seria o presidente do Chile, Gabriel Boric. Mas e aí o Boric é um clone também? Não é um clone, né. Bom, no programa, Saab ainda alfinetou Lula e comparou a vitória do presidente brasileiro com a polêmica reeleição de Maduro. Abre aspas para o procurador lá. Ele disse assim, ó. Eu te digo que você, Lula, ganhou porque um tribunal determinou sua vitória através de uma sala eleitoral. Por que foi bom para você aí e no caso de Nicolás Maduro, não? Ou seja, que foi divulgado o resultado, o mundo aceitou. Então como a Venezuela, através de seu tribunal, divulgou o resultado, agora o mundo não aceita. É isso que ele está querendo dizer aqui, né. Brasil não reconhece a vitória de Maduro. Mais de dois meses após as autoridades eleitorais declararem Maduro o presidente reeleito na Venezuela, o governo do Brasil ainda não reconheceu a vitória do herdeiro político Diogo Chávez. A diplomacia brasileira tem atuado como uma espécie de ponte entre o regime chavista e o restante da comunidade internacional, que cobra a divulgação dos resultados e maior transparência com os dados do pleito. O pedido também é uma cobrança do governo do Brasil, que até o momento também não reconheceu a vitória do opositor de Maduro, Edmundo Gonzalez. Então assim, se você ver, por isso que eu falo, ficou em cima do muro e já foi o suficiente para o Maduro ficar verde de raiva, né. O Edmundo Gonzalez, ele foi reconhecido, como eu disse para vocês, por muitos países como o presidente eleito. As atas eleitorais foram apresentadas pela Maria Corina, né, e que provam ali que o Edmundo Gonzalez teve a maioria esmagadora dos votos. Então como ficou uma coisa muito nítida, muito clara, óbvia, muitos países ficaram assim, pô, realmente tem que reconhecer o Edmundo. E os aliados de Maduro, como é o caso do Brasil e da esquerda da América Latina, alguns não conseguiram falar, putz, isso não vai dar. Se eu reconhecer, está dando um verdadeiro tiro no pé, né, se reconheceu o Maduro. Então não reconhece o Maduro, mas também não reconhece o Edmundo, ficou no cima do muro. Só que é muito importante, né, geopoliticamente falando, que o Brasil reconheça o Maduro, né. O Maduro, para ele é muito importante, para a Venezuela, para que eles continuem. O Brasil tem sido esse aliado, né, em tudo que vem acontecendo nos últimos anos na Venezuela, dando esse suporte ali. Tamo junto, né, com o Chávez, com o Nicolás Maduro e etc. Só que agora parece que soltaram a mão, porque deu caquinha, né. Azedou o pé do frango, como a gente diz por aí. Aí falou, putz, agora não dá. Então por isso que ele está acusando o Lula de, ó, foi cooptado pela CIA, fazendo a vontade dos Estados Unidos. Não é o mesmo Lula, é um outro. Por quê? Porque os Estados Unidos é quem lidera essa questão de não reconhecer a Nicolás Maduro como presidente reeleito. Até porque o próprio Donald Trump, e está em vigor ainda, colocou uma recompensa na cabeça de Maduro quando o Trump era presidente. E agora essa recompensa aumentou o valor, parece, se eu não estou enganado. Mas continua um valor de milhões e milhões, né, para quem entregar o Maduro, quem, né, dedurar onde ele possa estar, se estiver em outro lugar aí, eles consigam prender e etc. Tem uma recompensa que os Estados Unidos pagam milionária, é muita grana mesmo. Então, é por isso que ele vem com essas acusações. Por quê? Não está sendo reconhecido aí. Deu treta na esquerda da América Latina. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso tudo. Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, ative as notificações, tá bom? Para você não perder os próximos vídeos. E tome cuidado com esse assunto, porque tem muitos aí só esperando também que você escreva ou fale algo, né, para mais aí, para também azedar. Porque hoje a coisa está assim. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar por aí nesse campo, tá certo, gente? Então comente com sabedoria, tá? Bem, então no primeiro link na descrição, se você clicar ou escanear esse QR Code aqui, né, contar seu celular, você vai para a minha rifa aqui no dia 27. Você vai poder ganhar um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix, tá bom, gente? Então participe aí, todo mundo tem a chance, né? Mais um é que vai ser o vencedor. Mas lembrando, quem comprar mais bilhetes vai receber 2 mil reais aí, tá bom? Então clica no primeiro link, escaneia aqui esse QR Code para que você possa participar, tá? Um grande abraço. Vamos ver aonde isso tudo vai parar, né? O que vai ser dessa treta agora, Brasil versus Venezuela. Vamos ver qual vai ser a resposta do governo brasileiro sobre essa alegação da Venezuela, né? Que é o porta-voz, basicamente, do Maduro. Muito bem? Grande abraço e até o próximo vídeo.